Os primeiros minutos não agradou, tanto é que o papo que nós tivemos no vestiário foi justamente em cima disso. Ali os primeiros cinco minutos, o time veio frouxo, na nossa linguagem do futebol, não entramos com aquela garra que a gente entrou diante do Bragantino, achando que poderia ganhar o jogo de qualquer maneira, então esses cinco minutos serviu já para acordar a nossa equipe. A partir dos cinco minutos a equipe começou a colocar a bola no chão, fazer as triangulações pelas beiradas, que é o nosso jogo. Entramos no jogo, fizemos o gol e felizmente conseguimos essa vitória. Rodrigo, justamente, boa noite e parabéns pelo resultado sobre essa questão de triangulação. O time chega muito no ataque, mas toca demais. Tem horas que está na área, mas prefere recomeçar a jogada e achar uma oportunidade um pouco melhor. Até que ponto a torcida pode esperar, ter paciência, que essa é a cara do time do Rodrigo Fonseca para a Série C do Campeonato Brasileiro? Ou você ainda está longe de atingir a sua meta ideal de time? Não, estamos no início de trabalho, né? E realmente acontece muito, né? Que a gente fala para não rifar a bola, mas a partir do momento que você chega na linha de fundo, você levanta a cabeça, se tiver quatro ou cinco atletas entrando na área, de vez em quando é bom você levantar essa bola. Mas o time tem uma consciência tão grande de não dar essa bola para o adversário, que quando chega no fundo, volta, trabalha e termina jogada até do outro lado do campo com cruzamento do lado oposto. Então é um sistema que está encaixando, faltando um pouquinho mais de definição. Rodrigo, boa noite. Em relação ainda a esse sistema, até quando você acha que o Botafogo vai estar aí praticamente do seu ideal, daquilo que você quer o melhor para o Botafogo? Qual rodada você imagina que isso deva acontecer? É complicado você falar em jogos, né? A partir do momento que você começa a ganhar jogo, o time vai se incorporando. E você trabalhar em cima de resultado positivo é sempre bom. E você cravar de três, quatro partidas para a equipe pegar um sistema, não. A gente vai encaixando nos treinamentos, de repente na próxima partida vai vir melhor do que foi hoje. Tudo é questão de tempo, do trabalho sendo encaixado. O importante é que as vitórias vêm, né? Então, como foi hoje, veio a vitória, você trabalhar em cima de resultado positivo é sempre benéfico. Eu queria que você falasse sobre o atacante Edno, que tinha passado em branco em Bragança Paulista. Hoje marcou dois gols. Um, ele estava muito bem posicionado. A defesa afastou mal a bola. Ele acabou marcando o primeiro gol, o segundo de pênalti. Mas ele teve a tranquilidade para marcar o segundo gol do Botafogo no momento importante do jogo, né? Eu queria que você falasse isso a respeito desse jogador, desse homem em referência que você tem agora no seu time. O Edno, além de ser um grande jogador, é um homem sensacional. É um cara exemplo a ser seguido. Quando nós optamos pela contratação do Edno, as referências que a gente teve do atleta foram as melhores possíveis, né? E como atleta, é um jogador que sabe jogar entre as linhas, né? É um jogador que ele não fica aquele nove fixo, plantado entre os dois zagueiros. Ele vem, ele quebra a linha para fazer uma tabela, para ter uma filtração dos meias que a gente trabalha para entrar na área, para ter definição. E hoje ele foi feliz, né? Com dois gols. Só veio a parabenizar ele pelo trabalho da semana e ele acabou sendo feliz. E na minha opinião, quando sobra ali, ele é um jogador que também dá o passe para fazer o gol. Não é aquele jogador que só pensa nele para fazer o gol. Você vê que ele teve bola, que ele estava ajeitando para outros companheiros chegarem para ter a definição. Então é um jogador que suma importância dentro da nossa equipe. Rodrigo, no primeiro tempo ainda, quando o jogo estava 0x0, o Botafogo toques rápidos de pé em pé e alguns arremates de longa distância. Assim, sem muita direção, mas recebendo aplausos dos torcedores botafoguenses. Esse carinho do torcedor do Botafogo é pelo ritmo de jogo que o Botafogo apresentou no início da partida, tirando aqueles três primeiros minutos iniciais que o Mogi levou perigo ali? Exatamente. A partir do momento que você joga no campo do adversário com toques, com contrapassagens, você inflama o torcedor. A partir do momento que a sua equipe está devagar, não está levantando, não está criando oportunidade, a tendência é que o torcedor fique quieto na arquibancada. Então, a partir do momento que a equipe começou a jogar, impôs o nosso ritmo, sem dúvida nenhuma a torcida começou a aplaudir, mas isso não vem ao caso. O importante foi que teve as jogadas, saíram os gols, o mais importante foi os três pontos no final da partida. Rodrigo, inevitável a comparação. O primeiro jogo contra o Bragantino, você correu muito menos riscos e sofreu dois gols. Hoje, diante do Mogi, o Botafogo correu muito mais riscos, principalmente na guerra avisada, morre quem quer. Todo mundo já sabia a bola aérea forte para os dois grandões subirem e cabecear. Mas hoje você não tomou gol correndo mais risco do que em relação à semana passada. Série C é isso, cara? Olha, correr risco faz parte do jogo. A partir do momento que você só fica atrás, você não vai correr risco. A partir do momento que você coloca a sua equipe para jogar, nosso time entra com seis atletas dentro do campo do adversário. É lógico que a gente vai correr risco. Primeiro jogando em casa, você tem que correr o risco de procurar ganhar o jogo. Eu não vou ficar com a minha equipe lá atrás esperando. Você vê que as alterações que nós fizemos hoje, eu podia entrar com o Júlio, com o Murilo para fechar depois que fez o gol. Não. Eu coloquei jogadores agudos justamente para continuar atacando. É assim que vai ser a nossa maneira de jogar. Vou falar em cima dessa questão das substituições. Você, no fim do jogo, estava de fato jogando ali com dois, três atacantes em algumas situações. Você já está começando a também mesclar e ver as alternativas num 4-3-3, num 4-4-2? Exatamente. Acho que essa semana, a intenção de fazer essas alterações, infelizmente, no treinar pronto, teve uma chuva danada, a gente não conseguiu fazer. A gente ia treinar justamente essas alterações, a recomposição de jogadores, de transição defensiva, ofensiva. Não conseguimos trabalhar. Então, já colocamos no jogo, os jogadores entraram, principalmente do meio para frente, uma velocidade muito forte. Só que, sem a bola, tem que ter essa velocidade do meio para trás. Não adianta você atacar 100 por hora e voltar 30. Então, nós temos que condicionar a equipe nesse sentido. Rodrigo, boa noite. Boa noite. E parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse de dois jogadores, dois retornos importantes para a equipe do Botafogo, o Samuel Santos e também o Francis. O quanto que esses jogadores são importantes para o estilo de jogo que você quer colocar na equipe do Botafogo nessa Série C? São dois jogadores de qualidade, né? Acho que todo treinador gosta de ter jogador de qualidade na sua equipe. O Francis e o Samuel não são jogadores diferentes, né? O Samuel Agudo do seu lado, que procura o fundo no primeiro tempo, se eu não me engano, com os números foram de oito cruzamentos do Samuel, de ultrapassagem. No segundo tempo, ainda não peguei os números, mas deve ser aí. Se não for igual, foi bem próximo. Jogador que apoia bastante, né? E o Francis é aquele jogador que, muito dinâmico, um contra um do Francis, ele é muito rápido, difícil de ser marcado, né? É trabalhar agora essa volta dele, com paciência, esperar o melhor momento, encaixar ele dentro da equipe, que eu tenho certeza que são jogadores que só vai ser benéfico à equipe. O Fonseca, em relação também à próxima partida, você tem mais de uma semana aí para trabalhar. Como é que você pensa aí nessa mais de uma semana que você vai ter até o próximo jogo? Manter o mesmo ritmo de treinamento, corrigir alguns pontos que a gente não, que nos agradou nessa partida, manter a situação que foi boa, né? Trabalhar que não aconteça mais esse homem de beirada, como agora no segundo tempo. O lado esquerdo do Mogi começou a jogar muito, não estava conseguindo tirar essa bola de saída, justamente por nós termos de atacar, sair, a recomposição estava lenta, né? Então nós temos que acertar essa marcação do homem de beirada para que não aconteça mais. Aproveitar essa semana justamente para trabalhar em cima disso. Rodrigo, você tem cerca de 30 jogadores no seu elenco. Hoje você não teve no banco de reserva Serginho, jogador experiente, não teve Wesley. Como administrar tudo isso para que os jogadores entendam também quem deve ir para o banco e quem não deve? Olha, a partir do momento que o jogador é contratado, não está no contrato desse, ele vai ser titular ou reserva. Ele tem que respeitar, não aceitar, tem que respeitar, trabalhar, buscar o seu espaço. Acho que todos os atletas que estão hoje aqui no Botafogo têm condição de estar pronto e apto para jogar. Então a gente está, hoje optou pelo Mário, o Francis voltando. São jogadores da mesma característica do Serginho, mas o Serginho é um jogador que tem um vestiário muito bom, é um jogador que nos ajuda, mas apenas foi uma opção para esse jogo. Rodrigo, volta redonda, jogo fora de casa, você jogou de uma forma, a metodologia de trabalho é a mesma, mas de uma forma tática lá em Bragança, por ser um jogo fora e por analisar o Bragantino individualmente. Hoje aqui você já jogou como mandante, de uma outra forma, e volta a jogar fora de casa agora com o volta redonda. O Botafogo vai jogar de formas diferentes, de acordo com o adversário e de acordo com o mando de campo, ou vai manter uma única filosofia para tudo? Não, não, acho que a gente tem que ser inteligente e jogar de acordo com os adversários. Então, nossa equipe vai ser montada em cima daquilo que nós vamos buscar do adversário, para trabalhar em cima dos pontos favoráveis que a gente possa explorar, nas deficiências do adversário, para que a gente possa fazer um grande jogo. Então, nós temos que, cada jogo, você montar a sua equipe de acordo com o adversário. Rodrigo, nas duas oportunidades que o Botafogo atuou, você substituiu o Edno pelo Isaac. Foi uma opção técnica mesmo, ou o Edno ainda não está 100% para jogar os 90 minutos? Não, hoje o Isaac entrou, se não me engano, faltava 8 minutos, de 8 a 10 minutos. E o Edno já estava um pouco desgastado. Então, 8 minutos não vai fazer diferença nenhuma para o cara que joga 90. Então, é mais mesmo para colocar mais um jogador de dinâmica ali na frente, porque a gente colocou, abriu o Francis e o Mário, dois jogadores de uma velocidade muito forte, de repente eles estavam chegando no fundo, o Edno estava no meio. Então, colocamos o Isaac, que é sangue novo, justamente para acompanhar essa chegada na frente.